Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para o cadastro de um conhecimento de transporte eletrônico ou CTE, que é um documento digital emitido e armazenado eletronicamente para fins fiscais. Vamos orientar na geração e no cadastro das informações deste documento digital. O processo que iremos demonstrar neste vídeo é o gerar conhecimento de frete eletrônico por região, na rotina 1442 gerar conhecimento de frete. Antes de iniciarmos o processo, é importante que você saiba quais são os procedimentos para que uma empresa possa emitir um CTE. A empresa deve estar credenciada para emitir CTE junto à Secretaria da Fazenda do Estado em que está estabelecida. O credenciamento em uma unidade da federação não credencia a empresa perante as demais unidades, ou seja, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os estados que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir o CTE. Deve possuir certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada junto à ICP, Instituto de Chaves Públicas Brasileiras. Deve possuir acesso à internet. É necessário também verificar se as parametrizações e pré-requisitos foram realizadas. Dentre elas, atualizar as tabelas da rotina 560, atualizar banco de dados. Verificar se as permissões de acesso na rotina 530, permitir acesso à rotina, foram habilitadas. Verificar também os parâmetros da rotina 132, parâmetros da presidência. Verifique também se os cadastros nas rotinas aqui relacionadas estão atualizados e se as rotinas listadas aqui abaixo estão atualizadas. Vamos ao processo? Assim, acesse a rotina 596, cadastrar tributações acessórias, clique no botão Incluir, informe a filial desejada, selecione ou informe o campo UF, acesse a aba Alíquota ICMS e informe as respectivas. As respectivas alíquotas relacionadas ao frete devem ser informadas na caixa entrada e caixa saída. Os percentuais das alíquotas devem ser verificados com o contador da sua empresa. Caso a opção da caixa serviço zerar ICMS para o cliente do mesmo estado que seja contribuinte com inscrição estadual, fique marcada ou o cliente vinculado ao conhecimento de frete tenha estado diferente do estado da filial de transporte. Seja contribuinte e tenha inscrição estadual, o ICMS será zerado. Caso a mesma esteja desmarcada, a rotina não zerará o ICMS. Clique o botão Gravar. Acesse a aba Situação Tributária, Caixa Código, Situação Tributária para Operações de Saída de Frete, Conhecimento de Transporte. Informe aqui, neste campo, o código para as operações de saída de frete com três caracteres. Este campo será gravado para o envio do XML. Em seguida, clique o botão Gravar. Seguem algumas observações. Os veículos da transportadora devem estar cadastrados corretamente na rotina 521 Cadastrar Veículo. O cadastro do RNTRC ou Registro Nacional Transporte Rodoviário de Cargas é obrigatório. A filial transportadora deve estar com os dados da transportadora cadastrados na rotina 535 Cadastrar Filiais. Para agrupar os conhecimentos por região, cadastre ou informe o campo percentual frete conhecimento na rotina 519 Cadastrar Região. É muito importante lembrar que para as demonstrações realizadas a seguir, nós realizamos uma venda na rotina 316. Realizamos o seu faturamento na rotina 1406 Gerar Faturamento por Pedido e realizamos a montagem de carga na rotina 901 Montar Carga. A rotina 1460 Pré-Cadastro de NFE. Marque as opções Tabelas de Mensagem, Controle de Número de CTE, Funções de CTE e Códigos de Cancelamentos. Clique o botão Iniciar. Aguarde o processamento. Em seguida, será exibida a tela Resultado do Processamento. Vale lembrar que, caso esta tela não seja exibida ou a coluna Status apresente algum resultado com função inválida, será necessário realizar o contato com o suporte. Clique o botão OK. Processamento concluído. Vamos ao processo Digitar Pedido de Venda. Acesse a rotina 316 Digitar Pedido de Venda. Informe o código do cliente, tecla Enter. Para as demonstrações a seguir, nós utilizaremos a origem da venda Telemarketing. Clique o botão F10 Iniciar Atendimento. O tipo de frente para o pedido a ser gerado, conforme demonstrado na sub-aba Dados de Transporte, da caixa Frete e Despacho, será o tipo FOB. Selecione a filial desejada, informe o tipo de venda ou selecione o tipo de venda desejado. Nós utilizaremos a venda normal. Acesse a aba Itens F5. Informe o código do produto, a quantidade e demais campos de acordo com a sua necessidade. Clique o botão Confirmação. Caso necessite informar mais itens, realize-o de acordo com a sua necessidade. E para finalizar o processo, clique o botão F2 Gravar. Pedido gravado com o número X, posição liberado. Vamos ao processo de montagem de carga. Para isso, nós iremos acessar a rotina 901 Montar Carga. Observe que na caixa Selecione o Processo, a opção Gerar Novo Carregamento virá automaticamente habilitada. Clique o botão Próximo. Informe ou selecione de acordo com a sua necessidade os filtros da aba Filtros F1 e Filtros F2. Clique o botão Próximo. Selecione a rota desejada na planilha Rotas. Selecione o pedido desejado com um duplo clique na planilha Pedidos, conforme a legenda Inclusos. Clique o botão Próximo. Informe os campos da tela Destino, botão Próximo. Campos da tela Selecione do Veículo, botão Próximo. Selecione o motorista, botão Próximo. Selecione a rota principal e clique no botão Finalizar. Conforme a descrição, o carregamento X foi gerado com sucesso. Agora iremos ao processo de faturamento. Para isso, nós iremos acessar a rotina 1402, Gerar Faturamento. Selecione a filial Venda, selecione o número Carregamento, informe o motorista, veículo, cobrança e demais campos de acordo com a sua necessidade. Clique no botão Validar Carregamento. Carregamento válido para o faturamento. Ok. Clique no botão Confirmar. Faturamento para o carregamento X do emitente X foi concluído com sucesso. O Intor está pronto para faturar outro carregamento. Ok. Vamos ao processo. Gerar conhecimento de frete por região. Apenas para relembrar, o CTE, ou conhecimento de transporte eletrônico, trata-se do novo formato eletrônico de emissão de documentos fiscais para prestação de serviços de transporte emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestação de serviços de transporte de cargas. Acesse a rotina 1442, Gerar conhecimento de frete, na caixa Opções, marque a opção Gerar conhecimento por região e clique no botão Próximo. Na tela, Gerar conhecimento de frete por região, informe os campos Filial Transporte, Carregamento, Data Vencimento barra Fatura, Cobrança e demais campos de acordo com a necessidade. Uma outra informação importante é que os valores utilizados para o cálculo serão com base no percentual cadastrado na rotina 519 Cadastrar Região, no campo Percentual Frete Conhecimento. Caso não exista essa informação cadastrada, a rotina não será capaz de realizar o cálculo. O entor não gera CTE para clientes de uma mesma região, porém, se neste CTE constar um cliente de um município diferente, o mesmo será gerado. Caso o último cliente da sequência de entrega seja contribuinte e seja do mesmo estado da filial de transporte, a base de cálculo do ICMS de frete será zerada. Isto só ocorrerá caso a opção Zerar ICMS para cliente do mesmo estado que seja contribuinte para inscrição estadual da rotina 596 estiver marcado. Ao simular, caso hajam duas filiais no mesmo carregamento e a mesma seja de dois estados diferentes, será gerado dois CTEs, mesmo que estejam na mesma região. Caso existam dois clientes da mesma região, mas com pedidos de filiais em estados diferentes, o sistema deve gerar um CTE para cada estado. Quando o cliente não for contribuinte e estiver com o campo inscrição estadual como isento e o frete não for para o mesmo estado, a base do ICMS deverá ser zerada. Os filtros e opções descritos abaixo, aqui mesmo na rotina 1442, não são de preenchimento obrigatório, mas poderão ser utilizados para auxiliar na geração do conhecimento de frete por região. Vamos falar de alguns deles, por exemplo, caso você marque a opção Gerar Conhecimento Pessoa Física. Quando marcado este filtro, será gerado um conhecimento para cada região por tipo de cliente, físico ou jurídico. Por exemplo, suponhamos que existam vários clientes dentro da mesma região. A rotina gerará um conhecimento de frete para o último cliente da rota. Neste caso, será gerado um conhecimento para o último cliente físico e o outro para o último cliente jurídico. Será gerado um contas a receber para o cliente vinculado à filial de venda. Será gerado um contas a pagar e uma nota de entrada na filial de venda para o fornecedor vinculado à filial de transporte. Se desmarcado, será gerado um conhecimento para cada região independente também do tipo de cliente, se físico ou jurídico. Para exemplificar, suponhamos que existam vários clientes dentro da mesma região. A rotina gerará um conhecimento de frete para o último cliente jurídico da rota. Caso não exista cliente jurídico, será gerado um conhecimento para o último cliente da rota. Será gerado um contas a receber para o cliente vinculado à filial de venda. Todos os lançamentos serão lançados para a filial de transporte. Agora, caso você marque a opção gerar conhecimento de frete para transferência virtual. Este campo somente será habilitado caso o parâmetro 2495 gerar conhecimento de frete considerando a filial de transporte, filial virtual, esteja marcado. E ao marcá-lo, o sistema gera o conhecimento de frete para as notas de transferência de filial virtual. Estas notas saem vinculadas à filial de venda e no nome do cliente da filial virtual. Caso exista mais de uma filial virtual, o sistema irá gerar um CTE para cada filial existente. Caso você marque também o filtro Gerar Conhecimento para a Nota de Filial Virtual, o sistema irá gerar o conhecimento de frete para as notas de venda de filial virtual para o cliente. E estas notas saem vinculadas à filial virtual e no nome do cliente da venda. Caso exista mais de uma filial virtual, o sistema irá gerar um CTE para cada filial. Cite o botão simular. Será exibida a tela. Dados do seguro. Informe de acordo com a necessidade. O campo responsável pelo seguro. Nome da seguradora. Número da apólice de seguro. Número da averbação. E valor da averbação. Clique o botão OK. Na tela Confirmação, marque a opção desejada. Na aba Dados Gerenciais, observe que as colunas Receber, Pagar e NF Entrada virão marcadas ou não de acordo com o pedido de venda cadastrado na rotina 316 Digitar Pedido de Venda. Clique o botão Próximo. Na tela Confirmação, marque a opção desejada. Conhecimentos gerados com sucesso. Ok. Caso necessite realizar uma nova ação, clique o botão Novo. Para mais informações, acesse a ajuda da rotina 1442. Também para saber como gerar conhecimento de frete eletrônico por cliente, assista o vídeo tutorial Gerar Conhecimento de Frete por Cliente na rotina 1442, através do Internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! O que é isso? Obrigado.